Opa! Seja bem-vindo à PJTV e esse assunto, pessoal, é um assunto de importância mundial. Caraca, um assunto de importância mundial na PJTV? Isso mesmo, pessoal, olha só. Tá vendo isso aqui? Isso é uma garrafa pet, né? O que você faz com ela depois que você bebe o refrigerante? Você, sei lá, usa igual eu pra colocar água? Você dá pra alguém colocar feijão? Porque tem muita gente que faz isso. Aliás, aqui tem garrafas com feijão. Então, você joga no saco de lixo junto com todo o resto do lixo? Cara, não faz isso, não. Na moral, essa do saco de lixo não faz, tá bom? Use pra colocar água, dê pras pessoas colocarem feijão, né? Mas não jogue no lixo. Você sabe, né? O lixo vai pra natureza e lá demora anos e anos pra se decompor. Mas por que eu tô falando disso hoje, pessoal, aqui na PJTV? Porque recentemente, aqui em casa a gente tava com um saco com muito, mas muito litro. Era mais de 20 litros. E aí, eu normalmente, né? Antigamente, eu tinha essa falha também de jogar no lixo, de mandar pro lixão e tudo mais. Mas aí eu comecei a guardar os litros, né? As garrafas e pensei, eu vou dar pra alguém fazer alguma coisa com ele. Porque tem tanta gente que faz arte com isso, por exemplo. Tem pessoas que fazem vassouras com garrafas pet. Sabia? Você não sabia? Tenho certeza que na sua cidade tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho com garrafa pet. Tem também pessoas que fazem vasos de plantas com garrafa pet. A minha mãe, eu lembro que ela fazia, assim, também, vasos de planta com garrafa pet. E, cara, em vez de você jogar fora, em vez de você colocar no lixo, em vez de você deixar acumular na sua casa, junta num saco. Vai num grupo do WhatsApp, vai no Facebook e posta lá, olha, tem um saco aqui com muitos litros. Se você trabalha com reciclagem, se você faz trabalho com esses materiais, fala comigo que eu levo até você ou você vem buscar aqui. Cara, faz isso, porque você vai estar ajudando a natureza, vai estar ajudando alguém a ganhar dinheiro. E, quem sabe, também você vai estar ganhando com isso. Por exemplo, se você doar os litros pra alguém que faz trabalhos de transformar o litro em vassouras, você pode ganhar uma vassoura pra você barrer o seu quintal. Se você doar os litros pra alguém que faz trabalhos, por exemplo, transformar em vasos de plantas, você pode ganhar uma planta de presente, não tem nada de errado nisso. Mas reaproveite, né? Não jogue na natureza. Esse vídeo aqui é pra ser rápido, é só pra passar essa mensagem, até porque não tá dando pra fazer vídeos com edições e etc. É só pra gente passar essa mensagem aqui pra você. Então, cara, junte seus litros, tá bom? Junte uns em sacos. Eu consegui achar uma pessoa que tava precisando dos litros. Eu fui lá, levei pra ela, pedi fotos dos trabalhos que ela faz. E vou deixar essas fotos passando aqui no final do vídeo, pra você ver como que fica bonito esse material sendo reutilizado pra algo que é proveitoso. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Se você concorda, você deixa o seu like, beleza? Compartilha pra que essa ideia entre na cabeça de mais pessoas. E se inscreve no canal, tá bom? Eu tô com uma meta aí pra esse ano de 2021. Pelo jeito, vai continuar sendo um ano parado igual a 2020. Mas eu pretendo chegar aos 2 mil inscritos aqui no canal, beleza? Então me ajuda, se inscreve no canal, compartilha, comenta também. Manda nos grupos aí do WhatsApp, onde tem pessoas que trabalham com material reciclado, pra que elas compartilhem também. Pra que a nossa ideia possa chegar aí a mais pessoas. Que mais pessoas possam abraçar essa ideia de separar o material reciclado do material orgânico. Tá ok? Tamo junto? Então, fique com as imagens aí da nossa amiga Vanessa, que faz esses vasos com material reciclado, né? Com garrafas PET. Tchau. Tchau.